Música 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 Eu digo rapper, não enche o saco Promotor pode encher o saco 10 mil por show, põe no saco Todos esses rappers são puxa sacos O Edu Corpus, tão no saco Todos mortos, vão pro saco Cadê os outros, tão no saco Vamos matar todos e põe no saco Tô na estrada, trás do saco Os meus niggas, trás do saco Essas bitches, querem o saco Mas um gajo, não larga o saco Tens o saco, passa o saco Dá-me o saco, guarda o saco Não tens outro saco, tu és fraco Vai atrás do saco, niggas, passa o saco A fazer história e sem o facto Saca a pica e faz um retrato Agora dizem que fizemos um pacto Os seis não poda e nenhum é pacto Põe a lao na mão onde tem o pau Tira a mole do meu guardanapo Arrasta bitch, a ratativa é seca Cuspa até lubrificar o NAP Que lances é nada um give-o Sai do campo ou então niggas que vovonga Falou do homem do saco, eu tô a ver Seis estão comigo na executiva É uma doça muito game Vão precisar de shots de insulina O groove tão faio que eu cuspo é fogo Então abre peça antes de canso Eu do meu rapper, não encho o saco Promotor pode encher o saco 10 mil por show, põe no saco Todos esses rappers são puxa-sacos Doi de corpos, tão no saco Todos mortos, vão pôr saco Cadê os outros, tão no saco Vamos matar todos e pôr no saco Tô na estrada, trás do saco Os meus niggas, trás do saco Essas bitches, querem o saco Mais um gajo, não larga o saco Eu do saco, passa o saco Dá-me o saco, guarda o saco Não tens outro saco, tu és fraco Vai atrás do saco, nigga, passa o saco Tu é de mortos, vão pôr saco Monça, pega os corpos, põe no saco Não desrespeito sou, eu vos mato Vossos trabalhos, eu não saco Não sou pussy, nem sou groupie Por isso grupos, eu não papo Diamantes, na minha orelha Essa merda, parecem cacos Não mentimos, nem fingimos Viemos buscar o vosso prato Boa Mercedes, da cor do Aker Parece que eu tô a conduzir o asfalto Um conselho, keep it rap Não confundas, eu não sou pacato Quando levas socos, tu vê estrelas Então bem-vindo ao estrelato Vocês tão obrigados a engolir sapos Vou picar rappers tipo um gato Vem aí merda por o teu olfato Somos claramente a merda de fato Vocês falam muito, é só chacho Eu falo pouco, no mic eu não papo Vocês são rappers da moda Estão a tentar fazer trap, mas só fazem trap Usos ou mad, tapes, mad, strap Metal em B, o nigga faz o nigga chato Tipo o Goten G, é o caos e o impacto Não são quadro Dope music, seis pedras no teu sapato Sick dog, teu rap tá boigado Vocês não querem entrar em dias do fato Vocês só merecem entrada vivo ao saco Showboy DJ Hitme with that shit Dope music Mão Dope music Jai mi quina 24 Roçador Pow 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 Obrigado.